O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja bem-vindo ao FPR Notícias dessa semana. Acompanhe agora com a gente as últimas informações da Universidade Federal do Paraná. Abrimos com uma boa notícia para comemorar. A UFPR está entre as 20 universidades brasileiras mais bem posicionadas em um ranking mundial de instituições de ensino superior. A lista acabou de ser divulgada. Confira. Todos os anos, a Center for World University Ranking elenca as melhores instituições de ensino do mundo. Em 2018, a Universidade Federal do Paraná está entre as 20 universidades brasileiras citadas e é a única paranaense que faz parte da lista. De 2017 para cá, a UFPR subiu mais de 200 posições no ranking geral, ocupando a posição de número 709. Isso rendeu a nossa universidade a décima posição nacional. Esse ranking leva em consideração fatores como a qualidade de ensino e do corpo docente, além da produção dos pesquisadores que fazem parte da universidade. A lista é feita desde 2012 e os rankings completos estão no site www.cwur.org. Parabéns para a UFPR! Nessa semana, aconteceu a posse do diretor e vice-diretor do Centro de Estudos do Mar da UFPR em Pontal do Sul. A cerimônia aconteceu no auditório do CEM. Os novos gestores assinaram o termo de posse do cargo para assumirem o mandato até 2022. Talal Suleiman Mahmoud é o novo diretor do Centro de Estudos do Mar e pertence ao Departamento de Aquicultura. Já Alexandre Bernardino Lopes é o novo vice, formado em Engenharia de Agrimensura e atua como professor no curso de Engenharia Civil no Centro de Estudos do Mar. Em seu discurso, Talal falou sobre o Centro de Estudos e seu crescimento nos últimos anos. É com muita honra que assumo o cargo do diretor do Campos do Pontal do Paraná, Centro de Estudos do Mar e Unidade do Baunado do Pontal do Sul, em Irasol. Tenho minhas preocupações frente a esse desafio, mas estou muito confiante que a gente possa trabalhar junto e construir o CEM cada vez melhor. Também participaram da cerimônia o diretor do Setor de Ciências da Terra, o professor Pedro Luiz Faguion, a vice-reitora da UFPR, Graciela Bonzou de Muniz e o reitor Ricardo Marcelo Fonseca. É um momento de renovação, é um momento, como já foi falado aqui, de reacender esperanças, mas eu quero dizer aos diretores que entram, Talal e Alexandre, e eu digo isso a vocês porque eu digo isso para mim mesmo quase todos os dias, que o momento escolhido para serem gestores públicos universitários não poderia ser pior. É exatamente nos momentos de tempestade que a gente mais precisa de bons maneiros. A UFPR recebeu uma visita especial nesta semana, uma comitiva da Universidade de Sorbonne. Confira como foi. Nesta quarta-feira, o reitor Ricardo Marcelo Fonseca recebeu a visita de uma comitiva de professores e coordenadores da Universidade Francesa Sorbonne. A França é um dos países que mantém mais acordos de cooperação com a Universidade Federal do Paraná e a visita é uma cortesia para estreitar o relacionamento. Durante o encontro, a UFPR foi apresentada em números e estrutura e a expectativa é trazer ainda mais possibilidades de internacionalização para estudantes da Universidade, bem como proporcionar a estudantes franceses a chance de estudar no Brasil. A Sorbonne surgiu no século XIII e é uma das mais respeitadas instituições de ensino superior do mundo. Estudantes interessados nos projetos de internacionalização podem procurar a agência UFPR Internacional, responsável pelas informações e também coordenação dos projetos de parceria. O pessoal de as datas está comemorando uma data especial. São oito décadas de existência desse setor aqui na UFPR. Foi no ano de 1938 que começou a ser escrita a história do setor de ciências exatas dentro da Universidade Federal do Paraná. Primeiro com a criação do curso de Química, seguido pelos cursos de Física e Matemática. Era o Departamento de Ciências da antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do Paraná, um dos nomes que a UFPR teve no passado. Hoje, o setor de ciências exatas é um dos 14 setores que organizam o ensino e a produção de conhecimento da Universidade. Ao todo, seis departamentos são administrados pelo setor de exatas, o que gera um fluxo de aproximadamente 2.500 alunos por ano, distribuídos em 12 cursos de graduação e 10 de pós-graduação. Participaram da solenidade de comemoração o reitor, vice-reitora, pró-reitores e diversas autoridades, entre as quais estavam ex-diretores do setor de exatas e chefes de departamento. Professores e técnicos administrativos que fizeram parte dessa história de oito décadas foram homenageados. É momento de celebração, é de festa, desses 80 anos do setor de exatas, do curso de Química, que é um setor protagonista na Universidade, no ensino, na pesquisa, um setor que muito orgulha a Universidade. Mas, de fato, essas efemérides são um momento importante para a gente refletir sobre o passado e sobre o sentido institucional na nossa Universidade. A quinta pesquisa do perfil socioeconômico e cultural dos estudantes de graduação das universidades federais está reunindo informações dos estudantes de todo o país, inclusive aqui da UFPR. A participação de todo mundo é muito importante. Você já preencheu o questionário da Pesquisa Nacional de Perfil dos Graduandos 2018? Ainda não? O questionário continua disponível. E respondê-lo é bem simples. As perguntas abrangem informações como renda, constituição familiar, vida acadêmica e saúde mental. A participação é importante, pois a pesquisa fornece dados para o planejamento de políticas de assistência e permanência estudantil. Assim, as universidades conhecem mais sobre o perfil da comunidade discente e podem elaborar propostas que atendam às demandas dos estudantes. Para responder à pesquisa, é só acessar o site www.perfil.ufo.br barra 2018 barra questionário. O portal da UFPR oferece também um link direto para a pesquisa. A imprensa UFPR voltou a operar no mês passado. Fechada desde 2016, as atividades foram transferidas para um novo local e a novidade nas demandas atendidas pela gráfica. Fechada em setembro de 2016, a imprensa UFPR voltou a operar com toda a sua capacidade em maio. A gráfica ficava no bairro Juvevê, mas mudou para Piracuara para ter um espaço maior e mais apropriado. Segundo a Adria Kafka, a realocação da imprensa para um local mais distante dos setores da universidade não trouxe nenhuma dificuldade. Nós estamos trabalhando em um local bem mais adequado do que era em relação ao Juvevê e nós agregamos aos nossos serviços a entrega dos produtos. A quem pedir vai ser entregue no departamento, na unidade, conforme combinado. A mudança de local trouxe também inovações para a imprensa. Foi adquirida uma nova máquina que possibilita a realização de trabalhos gráficos mais complexos e modernos. A novidade é que nós temos uma plotter, uma máquina supermoderna que possibilita atender várias demandas de uma forma mais específica, como perfurator, material rígido, adesivagem. Enfim, é um mundo aqui que é novo para a universidade que, na medida do possível, as pessoas vão nos procurar e nós vamos tentando demonstrar essas novas possibilidades que esse equipamento permite. André reforça para a comunidade acadêmica que a imprensa conta com uma equipe de designers para auxiliar nos projetos gráficos. Em vez de receber o material pronto, estamos tentando ir ao encontro dos professores e alunos e tentar ajudá-los no desenvolvimento dos seus respectivos materiais. A imprensa tem qualquer tipo de demanda encaminhada pela universidade, como a impressão de livros, folders, cartazes, banners, plotagens e encadernações. Uma das vantagens é oferecer à comunidade acadêmica um serviço abaixo do preço de mercado. Um dos pedidos mais solicitados da gráfica é a impressão e encadernação de monografias, dissertações e teses. Os preços variam dependendo da quantidade de páginas e se a impressão será em preto e branco ou colorido. Para exemplificar, uma tese com capa dura e aproximadamente 200 páginas custa a partir de R$ 50,00. Para quem ficou interessado nos serviços da imprensa UFPR, o telefone de contato para mais informações é o 333-284. E o site onde é possível solicitar orçamentos é www.imprensa.ufpr.br. A Jornada de Agroecologia está acontecendo nesta semana aqui em Curitiba. A UFPR TV foi até a feira na Praça Santos Andrade, que é uma das atividades propostas pelo evento. A 17ª edição da Jornada de Agroecologia está sendo realizada na capital paranaense. O evento é organizado por movimentos sociais do campo, em parceria com estudantes, universidades e pesquisadores. O debate é sobre a agroecologia que oferece alternativas aos pequenos agricultores para uma produção sem transgênicos ou agrotóxicos. É uma discussão atual, necessária e urgente de ser debatida. São os rumos do mundo que estão aí que a gente precisa resolver. A gente está falando de um modelo hegemônico na agricultura, que é o agronegócio, que é insustentável, que precisa ser discutido, que precisa ser questionado, que precisa ser debatido. E, de outro lado, a gente está dizendo que existem alternativas, que a agricultura camponesa aponta alternativas para isso, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista político, mas também do ponto de vista prático. E, por exemplo, uma prova disso é essa feira, em que se produz a agroecologia, um alimento de qualidade e a preço acessível para a população brasileira. O Seu Hilde é de uma cooperativa do Noroeste do Paraná. Ele produz, em sua propriedade, produtos como açúcar mascavo, melado e cachaça. Segundo ele, a jornada é um momento para dialogar com a sociedade sobre a produção de alimentos saudáveis. Para você, agora, hoje, trazer no centro um produto sem agrotóxicos, um produto livre de transgênico. Então, quem está ganhando, com certeza, é nós e, principalmente, a sociedade. Para a sociedade entender a importância que tem da questão da reforma agrária. Ela tem uma importância social, que é essa questão, porque se eu não estivesse lá lutando por um pedaço de terra, eu estaria aqui na cidade disputando trabalho, os filhos, não sei o que seria. Hoje, a gente cria uma cooperativa onde os filhos podem se associar e que a gente vai ficando velho e os filhos vão tocando essa cooperativa. O envolvimento com a terra vai além dos gêneros alimentícios. A feira também oferece outras opções, como o artesanato indígena. Talvez, para muitas pessoas, não importa. Mas, para mim, que sou indígena, eu gosto muito dessa área da agroecologia, da terra, de onde vêm os alimentos, de onde surgem essas coisas boas da terra. Por ser um local de fácil acesso, a feira chamou a atenção dos visitantes. Eu acho super importante que a população procure o produto orgânico, porque é o que está em voga hoje. O agrotóxico, hoje, a gente sabe que é um veneno e que a gente não pode colaborar com esse tipo de coisa que acontece. A Jornada de Agroecologia também conta com uma programação de oficinas, práticas e seminários dentro da universidade, além de mais de 30 intervenções artísticas. Um grande debate para a construção de uma nova cultura. A UFPR também abriu espaço para as atividades da jornada. Especialmente nesse ano, aqui em Curitiba, a universidade, de fato, abriu literalmente as portas para que a jornada pudesse acontecer nas dependências da universidade, em vários espaços aqui na reitoria, aqui nas demais instalações. Vários setores acolheram com muito carinho. A Jornada de Agroecologia continua acontecendo até sábado, dia 9. A programação completa está no site www.jornadaagroecologia.com.br Além da feira, tem também vários eventos legais acontecendo nesse final de semana em Curitiba. Dá uma olhada na nossa agenda cultural. Nesse final de semana, tem homenagem a um trompetista paranaense, Saúl Trompete. O evento ocorre na Praça da Espanha e conta com atrações musicais e também uma feira gastronômica. O evento tem entrada gratuita e começa ao meio-dia, no sábado e no domingo. O Cine Guarani apresenta uma programação voltada para a produção audiovisual de mulheres curitibanas. O evento contará com videoclipes, obras de ficção, documentários, stop motions e uma mesa redonda. A mostra começa às 14h30 e tem entrada gratuita. Durante todo o final de semana, estará acontecendo o Olhar de Cinema. O festival que começou nessa quarta terá exibições de vários filmes durante todo o final de semana, no Espaço Itaú de Cinema, no Shopping Cristal e no Cineplex, no Shopping Novo Batel. Os ingressos custam R$ 12,00 a inteira e R$ 6,00 a meia entrada. Para consultar a programação completa, acessar o site www.olherdecinema.com.br E a gente fica por aqui. Lembrando que você pode rever esse e outros programas no nosso site e nas nossas redes sociais. Você também acompanha o jornal pelo YouTube. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Obrigada. 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 Obrigada.